Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo para que possa prosseguir então a reunião do nosso... Não, tem coro. Os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Nós vamos aqui agradecer a presença do deputado Roberto Andrade, João Magalhães, Cássio Soares e também a Laura Serrano. Projeto de Lei nº 3.998, 2022, para primeiro turno, dispõe sob o regime de substituição tributária de que trata o parágrafo 29 do artigo 13 da Lei nº 6.763, de 1976 e da outras providências. O autor é o deputado Léo Portela, o relator é o deputado Cássio Soares, quem eu pergunto se está em condições de ler, se eu parecer. Em condições, senhor presidente. Pois não. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.998, de 2022, de autoria do deputado Léo Portela, projeto de lei em epígrafe que dispõe sobre o regime de substituição tributária de que trata o parágrafo 29 do artigo 13 da Lei nº 6.763, de 1975 e da outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7º, alíneas C e D do regimento interno. Primeiramente, cumpre observar que o regime de substituição tributária é uma técnica de tributação por meio da qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado por terceiro. A substituição tributária é usualmente empregada para facilitação, a simplificação e a racionalização do controle e da fiscalização, já que permite a concentração da tributação de toda uma cadeia de comercialização num único momento. A Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e define a base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em relação à operação ou prestação antecedentes ou concomitantes e em relação à operação ou prestação subsequentes. O parágrafo 29 do mesmo artigo, para o qual remete o artigo 1º do projeto em análise, estabelece base de cálculo alternativa em relação às operações ou prestações subsequentes. Remissão também é feita ao anexo 15º do Decreto nº 40.000, 43.080, de 2002, que aprova o regulamento do ICMS. Ainda o anexo trata exclusivamente da substituição tributária contendo disposições gerais e específicas sobre os regimes, bem como o rol das mercadorias passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária relativa às operações subsequentes, entre as quais estão as referidas na proposição. Em seu parecer, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando peça substitutiva que adecou o conteúdo normativo devido à técnica legislativa e acatou emendas, a primeira, aprovada em comissão, e a segunda, de autoria parlamentar, que visaram, respectivamente, alterar o prazo de vigência da prorrogação, da incidência tributária proposta e a conferir transparência à responsividade do monitoramento e na publicização da execução orçamentária dos recursos arrecadados. Ao analisar a matéria, a CCJ observou que cabe a esta comissão de mérito a função opinativa quanto à exclusão de certas mercadorias do regime de substituição tributária do ICMS, tendo em vista ser matéria de sua competência. Quanto à prorrogação da cobrança do adicional de dois pontos percentuais na alíquota de ICMS prevista para a operação interna, que tenha como destinatário consumidor final de produtos e serviços supérfluos, destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria, conforme disposto no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, entendeu a referida comissão que compete ao Legislativo de expor sobre o sistema tributário estadual a arrecadação e a distribuição de renda. Por fim, verificou os pressupostos legais de admissibilidade da matéria quanto à sua antecedência temporal, regra da noventena. Quanto ao mérito econômico, financeiro e orçamentário, concordamos com a comissão que nos antecedeu em relação ao pressuposto do respeito ao princípio da noventena, no caso da prorrogação da incidência tributária sobre o rol de mercadorias classificadas como supérfluas, submetidas à cobrança do adicional de alíquota do ICMS no âmbito do financiamento de políticas públicas do Fundo de Erradicação da Miséria. No caso da eliminação da técnica da substituição tributária sobre o conjunto de mercadorias que a proposição define, entendemos que há evidências que corroboram o argumento do setor produtivo de que, ao ser responsabilizado como substituto tributário de toda a respectiva cadeia econômica, o setor é impactado em termos de redução da margem de capital de giro disponível, uma vez que o capital antecipado a título de recolhimento integral do imposto devido pelo somatório dos elos da cadeia de produção será retornado ao longo do tempo. O impacto econômico direto de tal obrigação tende a se materializar em potencial perda de rentabilidade do negócio. Por outro lado, o argumento normalmente sustentado pelo Poder Fazendário para a adoção de técnicas de substituição tributária, de que é usualmente utilizada para a facilitação, a simplificação e a racionalização do controle da fiscalização, perde força relativa, haja vista o progresso técnico crescentemente observado na atividade estatal fazendária, com o desenvolvimento de tecnologias digitais que aumentam em boa medida o potencial arrecadatório da fazenda pública, com concomitante redução da probabilidade de sonegação tributária. Por fim, analisando a experiência já consolidada em outras unidades da federação, parece haver uma crescente tendência à eliminação da figura do substituto tributário, o que vem se disseminando ao longo dos últimos cinco anos por meio de atos administrativos emanados, por exemplo, pelos estados do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e convalidados pelo órgão colegiado fazendário nacional, o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Em relação a esse propósito, é importante evidenciar que o CONFAS anunciou, por meio de ato publicado em 2020, a previsão de extinção de grupos de códigos fiscais de operações e prestações exclusivos de operações com substituição tributária do ICMS a partir de 2023. Posteriormente, o órgão colegiado prorrogou tal extinção para 2024 por meio do ajuste CINIEF, número 41, de 2022. É necessário evidenciar que ambas as alterações propostas nos projetos de lei em análise, prorrogação de cobrança de adicional de alíquota do ICMS para mercadorias selecionadas e eliminação de substituição tributária em cadeias produtivas de mercadorias selecionadas, não produzirão impactos orçamentários negativos sobre o Tesouro Estadual, em tese, por dedução lógica da natureza das medidas. Portanto, parece-nos que, diante dos argumentos expendidos, a proposição em análise deverá prosperar. Consideramos ainda que a comissão que nos antecedeu trouxe importantes aperfeiçoamentos ao texto. No entanto, a fim de adequá-lo à terminologia usualmente adotada nas peças orçamentárias, propomos alterações pontuais em novo substitutivo. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, população mineira, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.998, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido, é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem se manifeste, nós vamos colocar em votação o parecer. Deputada Laura Serrano, presente, e o deputado Roberto Andrade, e os demais deputados aqui presentes, que forem contrário ao parecer, queiram, contrário ou se abster de votação, queiram se manifestar pelo microfone. Eu, particularmente, me abstenho. Presidente, presidente, presidente. E, dessa forma, com a palavra, deputado Roberto Andrade. Presidente, eu não ouvi a última fala do deputado Cássio, o parecer dele foi pela aprovação ou pela rejeição? Pela aprovação. Então, eu acompanho o relator. Tem um substitutivo, não é? Tem um substitutivo dele. Você ouviu? Não. O deputado João Magalhães já botou? Por gentileza, presidente, doutor Eli, pela ordem? Pois não. Líder Roberto, o meu parecer é pela aprovação do projeto de lei em epígrafe. O substitutivo está apenas adequando a normas dentro das técnicas orçamentárias vigentes. Isso. Obrigado, deputado Cássio. Eu voto pela aprovação, deputado. Presidente, ele está aqui. Com o relator. Deputado Laura Serrano, queira se manifestar pelo microfone, se for contrário, o deputado Roberto Andrade já se manifestou. Queira se manifestar pelo microfone, se for contrário ou queira se abster. Eu já votei pela abstenção. Então, dessa forma, está aprovado o parecer. Agora, o projeto de lei... Não, é isso aqui. É isso aqui. Projeto de lei 4.037, barra 2022, fixo percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativamente ao ano de 2022 e das outras providências. O autor é Tribunal de Justiça, da Justiça do Estado de Minas Gerais, e eu sou o relator, deputado Elita Arquim. Então, vamos ler aqui a fundamentação, o relatório. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei epígrafe fixa o percentual relativo ao ano de 2022 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A proposição, antes disso, preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública, por suas vezes, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 112, inciso 7, do regimento interno. Fundamentação. A proposição em estudo tem por objetivo fixar em 12,13% a partir do 1º de maio de 2022 o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 37, inciso X, inciso 10, da Constituição da República. Assim, o valor do padrão PJ01, da tabela de escalonamento vertical de vencimentos, passará para R$ 1.541,42, para servidores com jornada de trabalho de até seis horas diárias e 30 horas semanais. Para aqueles com jornada de até oito horas diárias e até 40 horas semanais, o padrão PJ01 será de R$ 2.055,21. Já com relação aos seguintes servidores, detentores de apostila integral de direito, posicionados na classe A de suas respectivas carreiras, ocupantes do cargo de técnico de apoio judicial, no exercício de cargo de provimento em comissão e função de confiança e ocupante de cargo oficial de apoio judicial promovido à classe B de sua respectiva carreira e sujeito à jornada diária de oito horas, terão valor padrão PJ01 revisado para R$ 1.695,56 a partir de 1º de maio de 2022 e para R$ 2.055,21 a partir de 1º de janeiro de 2024, acrescido da data base a ser fixada para o ano de 2023. Por fim, cabe destacar que o artigo 2º dispõe que o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão poderá optar pela jornada de oito horas diárias e 40 horas semanais cargo efetivo de que seja titular. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do Poder Judiciário é direito consagrado constitucionalmente, combinado, coadunando-se, aliás, com os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da supremacia do interesse público sobre o particular, da indisponibilidade do interesse público e da continuidade do serviço público. apresentou ao final o substitutivo número um, incorporando proposta de emenda apresentada com as quais concordamos. Naquilo que compete a esta Comissão analisar, cabe considerar inicialmente que a proposição cria despesa para o Estado ao revisar e reajustar os vencimentos e proventos dos servidores, razão pela qual é necessária a observância dos dispositivos legais referentes ao assunto, notadamente aqueles previstos na Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o artigo 16 da citada norma determina que o ato de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual PPAG e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme depreende dos autos, o autor do projeto e ordenador de despesa do Tribunal de Justiça apresentou, na exposição de motivos que acompanha a proposição tanto a estimativa trienal de imposto orçamentário financeiro quanto a declaração de compatibilidade com as peças orçamentárias, de modo que resta cumprido o requisito legal supracitado, quanto as normas de controle da despesa com pessoal, o relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça, disponibilizado em 23 de nove de 2022, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2022, apontou que o índice da despesa de pessoal do órgão encontra-se em 4,84 percentuais, 4,84 percentuais de receita corrente líquida. Estima-se, a partir da projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, que a proporção entre a despesa total de pessoal do TJ e a receita corrente líquida passará em razão do projeto para 5,27 percentual, considerando que o limite legal desse indicador estabelecido para o poder nos termos da lei de responsabilidade fiscal é de 6%. Conclui-se que a aprovação do projeto em tela cumpre o requisito da lei de responsabilidade fiscal. Destaca-se ainda que nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, estabelecem dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos, a saber, primeiro, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir as despesas. E, segundo, autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias LDO. No tocante ao primeiro requisito, qual seja a adequada previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesas do órgão de que o aumento de despesas oriundo do projeto possui adequação orçamentária orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da lei complementar, número 101 de 2002, a lei de responsabilidade fiscal. Já em relação ao segundo critério, autorização pela lei de diretrizes orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da lei, número 23.831, de 28 de julho de 2021, a LDO, para exercício de 2022. Artigo 13. para atender o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagens e aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, e a alteração da estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como a admissão de contratação de pessoal e a qualquer título, observado o diagnóstico, observado o disposto na lei complementar federal, número 101, de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes da lei de responsabilidade fiscal. Por fim, destaca-se que a lei de responsabilidade fiscal, ao determinar as vedações cabíveis quando da necessidade de controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente no inciso 1 do parágrafo único do seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou órgão exceda 95% limite de despesa com o pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão de remuneração dos servidores prevista na Carta Magna. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira à tramitação da matéria. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.637, barra 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Vamos colocar em votação o parecer. Senhores deputados e a deputada Laura Serrana, que estão presentes ou à distância, queira se manifestar no microfone se são contrários ou a favor do parecer. O parecer do relator é pela aprovação. Como ninguém se manifesta, dou o projeto de lei por aprovado. Bom, acabou, não é? Vai? Tem mais? Tem. Ah, está. Não, esse aqui eu acabei de ler. Não, estou lendo. Fixa o percentual relativo. Ah, está. Eu li o de 5. É a mesma coisa. É, está. Projeto de lei 4.054, barra 2022, fixo o percentual relativo ao ano de 22 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. É isso mesmo, não é? Sim. Está. Parece que eu tinha lido o contrário. O autor é o procurador-geral de Justiça. O relator é o deputado Elita Arquino. Passa a fazer o relatório, então. Para o primeiro turno do projeto de lei, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.054, barra 2022, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe, fixo o percentual relativo ao ano 2022 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, condicionalidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto e acompanhou o posicionamento da comissão anterior. Vem agora o projeto para esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 e 67 do Regimento Interno. Fundamentação, a proposição em estudo tem por objetivo fixar 12,3% a partir de 1º de maio de 2022, o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, com fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende os requisitos da iniciativa e os pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. Destacou também que ela pretende promover a revisão anual da remuneração voltada para a sua recomposição em face da inflação na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. A Comissão de Administração Pública, por favor, às vezes, também considerou que o projeto configura um direito subjetivo dos servidores públicos, reiterandamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais. Além disso, ele se coaduna com os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade e da supremacia do interesse público, o da continuidade do serviço público e o da eficiência, buscando dar eficiência aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores públicos do Ministério Público Estadual. Por fim, corroborou com o entendimento averbado pela comissão anterior. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme a projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, estima-se o impacto total da proposição sob orçamento do exercício de 2022, ao montante de R$ 96.231.333. Nesse contexto, lembramos que o inciso 1 e 2, do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, estabeleceu dois requisitos a ser observado quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração dos servidores públicos a saber. Como sempre, primeiro, a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir as despesas. E, segundo, a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. No tocante é o aumento ao primeiro quesito, aliás, no tocante é o aumento ao primeiro quesito, qual seja a adequação, previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela derragação por parte do ordenador de despesas do órgão. E que o aumento da despesa oriunda do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual governamental. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, já em relação ao segundo critério, isto é, a autorização pela lei de diretrizes orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da Lei 21.831, de 28 de julho de 2021, LDO. Ficam, artigo 13, para atender ao disposto do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem e aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e alteração da estrutura de carreiras conforme lei específica, isso como, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, observado o disposto da Lei Complementar Federal 101, de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes quanto às normas de controle da despesa com pessoal. O relatório de gestão fiscal do Ministério Público disponibilizou em 24 de novembro de 2022, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2022, apontou que o índice de despesas de pessoal do órgão encontra-se em 1,55% da receita corrente líquida, estima-se a partir do projeto de impacto orçamentário e financeiro, encaminhado pelo autor, que a proporção entre a despesa total de pessoal do Ministério Público e a lei de responsabilidade a receita corrente líquida passará em razão do projeto para 1,66%, considerando que o limite legal desse indicador estabelecido para o Ministério Público nos termos da lei de responsabilidade fiscal é de 2%, a aprovação do projeto levará ao índice apurado no patamar de 83% do limite legal. Destaca-se que a lei de responsabilidade fiscal, ao determinar as vedações cabíveis quando da necessidade de controle de despesas com pessoal, ressalva expressamente no inciso 1 do parágrafo único do seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 33 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou o órgão exceda de 95% do limite da despesa com pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão da remuneração dos servidores previsto na Carta-Marca. E suposto, não vislumbramos óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e consideramos que ela merece prosperar nessa casa. No intuito de adequar a redação do artigo 1º à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo nº 1. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.054, barra 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, seguido e redigido. Substitutivo nº 1, concede revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado, mediante a aplicação, a partir de 1º de maio de 2022, do índice de 12,13% relativo ao período de maio de 2021 a abril de 2022. Esse é o parecer. Nós vamos colocar em discussão o parecer. Então, em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, alguém que queira se manifestar, nós vamos colocar em votação. Senhores deputados, e a deputada Laura Serrana, que se encontra presente, que queiram se manifestar contrário, passa o uso do microfone para se manifestar. Não havendo quem queira, doa por aprovado o projeto do Ministério Público de Mães. Nada mais a tratar. Espera aí, tem mais? Nada mais a tratar. Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença de todos, determinamos a lavratura da ata e encerramos nossos trabalhos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto